Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Escrita Criativa. Meu nome é Thiago Novaes e hoje a gente está aqui para conversar sobre uma pergunta que é... Uma pergunta que, eventualmente, você vai se fazer, ou provavelmente você vai se fazer todas as vezes que concluir o seu livro, que concluir o seu romance, que é... E agora? O que eu faço? Eu acho que você tem algumas opções interessantes depois que você publicar um livro, não é? Eu acho que tem algumas opções absurdas que você pode fazer ao publicar um livro. Quero que você tente aí decifrar quais são as decisões absurdas, quais são as decisões mais razoáveis. Número 1, você deixa o seu livro dentro do computador e esquece dele, né? E espera que depois da sua morte, em alta mais para frente, depois de seus 80, 90 anos, os seus netos ou seus bisnetos, descubram um arquivo em doc, um arquivo em doc.x, um doc.x em pdf e falem, nossa, meu avô, meu bisavô era um gênio da literatura. A opção número 2, você pode imprimir, mandar imprimir 100 exemplares do seu original e mandar para 100 editoras diferentes discriminadamente. Número 3, você pode mandar imprimir 100 exemplares do seu livro e mandar distribuí-las para 100 escritores e críticos literários também discriminadamente. 4, 5, peraí, 4, 5, 5, 4. 4, você pode publicar o seu livro no Watchpad, né? Eu não sei se é a altura desse, né? Quando você assistir esse vídeo daqui 2, 3 anos depois da gravação, você ainda vai publicar, ainda exista o Watchpad, mas você pode, de repente, publicar no Watchpad. Se você não sabe o que é isso, dá um Google. Ou você pode publicar numa livraria digital, na Amazon, em todas as livrarias que são vinculadas, né? Que publicam o seu livro de forma digital, formato e-book, para tablets, né? Para qualquer tipo de plataforma desse tipo, ou mobile ou e-pub, né? E, em último lugar, você envia seu livro para bolsas de criação, para prêmios literários, né? Esse é em sétimo lugar. E eu queria te perguntar o que te parece mais razoável, né? Algumas opções me parecem totalmente irrazoáveis. Uma delas é esperar que a sua... Que a geração seguinte vai achar seu livro incrível. Isso é muito, muito improvável. Claro, né? Sei lá. Eu acho que a gente tem que publicar em vida. Isso é óbvio, é uma piada. Pegar 100 exemplares e mandar para as diferentes editoras. Embora muita gente faça isso, também é uma piada. Porque você tem mais ou menos uma chance de 1% a 2% do editor ler o teu livro. E desse 1% a 2%, você tem uma chance de 10% de pegar esse editor com um olhar fresco, descansado, num bom momento do dia. E mesmo assim, você vai ter que ter um livro muito, muito, muito bom que chame a atenção dele, assim, muito de cara, né? Ou seja, isso é claro, é condição para você publicar teu livro. Que seu livro seja bom. De alguma forma, para algum público. E não recomendo. Acho que é uma energia desnecessária. Que você gasta, assim, e fica nessa expectativa. Fica num espéria e tal. E vai receber o retorno de editoras que, na verdade, pagam suas contas de publicar originais quaisquer. Eu acho que se você vai entrar em uma editora dessas, mais vale você publicar o seu próprio livro. E aí a gente entra nas outras opções, que são o Watchpad e Amazon e outras livrarias. Bom, o Watchpad eu acho que também é desaconselhável. Não acho que seja legal. Você passou tanto tempo escrevendo, tanto tempo elaborando esse livro, essa história. Se você escreveu em um mês, tudo bem, publica no Watchpad. Mas se você passou um ano escrevendo, se você cortou os pulsos e usou o sangue para escrever teu livro, como muitas vezes acontece, eu acho que não é uma boa ideia você publicar um Watchpad. Seria juntar dinheiro para, vamos dizer, comprar um ferrorama e jogar o ferrorama pela janela. Assim, eu acho. Não acho que seja razoável. Não acho que seja razoável. Acho que você desvaloriza a tua obra, por mais leitores que você tenha. Acho que são raríssimas as exceções. Sempre tem as exceções, mas as exceções confirmam a regra muitas vezes. E eu acho que tem uma outra opção, que aí a gente tem dois caminhos. E aí que a gente vai chegando em alguma coisa que seja mais ou menos viável. E que é, em primeiro lugar, mandar teu livro para as livrarias digitais. Ou mandar teu livro para prêmios, para concursos. Ou, em terceiro lugar, que eu esqueci de mencionar, mandar teu livro para críticos literários e editores e tal. Você tem caminhos, são caminhos que não são excludentes necessariamente. Alguns são, mas outros não são excludentes. Se você publicar a versão digital do teu livro, muito provavelmente uma grande editora, a não ser que você venda estrondosamente bem, não vai mais topar publicar, porque você meio que já queimou a ficha do lançamento. E as editoras, elas se alimentam muito de lançamentos, de novidades e tal. Você pode publicar digitalmente o teu livro, sim. E eu acho que você tem que avaliar um pouco que tipo de livro que você está lançando. Você pode avaliar um pouco e você também pode avaliar um pouco, vamos dizer, a temperatura do nosso mercado editorial. Mais uma vez, no momento dessa gravação, o mercado editorial está aos pandarecos, está muito ruim e então muita gente tem trabalhado com a autopublicação. Só que para a autopublicação você tem muitas opções. Você tem não só o meio digital e o meio digital em várias livrarias, como você tem também a obra artesanal, o caminho das pequenas editoras que fazem uma publicação primorosa do seu livro. Esse é um livro do qual você vai olhar, trabalho gráfico e tal, você vai se orgulhar e esse livro vai circular nesses meios, nos festivais de livro, nas feiras de livro artesanal, muitas vezes pela internet mesmo, se você fizer um bom trabalho de divulgação. Ou seja, ele vai ter uma vida e você vai mandar ele para prêmios literários. Tem hoje em dia muitos prêmios literários que estão sendo, que estão premiando livros publicados por editoras pequenas. Eu acho que sempre teve isso e cada vez mais está rolando isso. Até porque as grandes editoras não estão apostando tanto nos autores brasileiros. Elas preferem passar por leilões de grandes autores estrangeiros, que já demonstram, já tiveram reconhecimento internacional. E aí para isso você tem um mundo inteiro de autores, outros países e tal, basta traduzir essa obra. É um custo sim, mas é também um custo mais ou menos. Tem uma certa garantia de retorno. Eu sei de grandes autores que ganharam o prêmio Nobel, que venderam, tiveram livros que venderam pouquíssimo no Brasil. Pouquíssimo, pouquíssimo. Ou seja, a editora saiu no prejuízo, mas a editora também tem aí seu cacife, não vai naufragar por conta disso. Tem algumas editoras grandes que estão sim apostando em grandes autores, em autores novos e tal. Meu, super aplauso para eles. A gente tem que sempre apoiar, endossar essas iniciativas mesmo. A gente tem que ser, sabe, legal com quem é legal com a gente. A gente não precisa ser não legal com quem não é legal com a gente, mas a gente tem que ser legal com quem é legal com a gente. E tem boas editoras que estão publicando autores brasileiros. Um exemplo que eu vou dar é a Todavia. A Todavia está fazendo um trabalho maravilhoso de publicação de autores brasileiros. Maravilhoso mesmo, mesmo, mesmo. Eles publicaram recentemente a Gabriela Guerra. E também o Itamar Vieira, que fez o meu curso de introdução à escrita criativa, ganhou o prêmio Leia, e agora vai ser publicado pela Todavia no Brasil. Maravilhoso, fantástico, e parabéns para os editores. Eles fazem um trabalho estupendo de edição. Muito bom mesmo. Bom, eu acho que o prêmio literário é um ótimo caminho, se você não tem pressa. Um prêmio literário tem muitas fases e tem muitas possibilidades. Eu acho que vale apostar, muitas vezes, num prêmio literário. Ele tem várias, várias facetas. Você tem prêmios literários de pequenas cidades, do interior do Brasil, do interior de Portugal, que premiam livros de contos, livros infantis e assim por diante. Acho que isso é uma boa... É bacana para você também ver como que sua obra está sendo recebida, até para que você seja lida ou seja lido por mais gente. Eu acho que é uma boa. Às vezes eles pagam os ganhadores, os contemplados, o que também ajuda bastante, estimula muito o autor. Mas é isso, tem algumas etapas. Então, em primeiro lugar, você vai fazer o teu projeto. Etapa zero, né? Você vai fazer o teu projeto de livro. E dependendo do que você quer, você vai traduzir esse projeto para o inglês, para o espanhol, às vezes para o francês, ou em inglês, para o espanhol, e vai concorrer, ou só para o inglês, né? Tanto a bolsas de criação literária, que tem no Brasil, que tem fora do Brasil, como a residências artísticas. Isso para você que trabalha com teatro, trabalha com outros meios e tal também, funciona muito. Tem muitas residências no mundo inteiro que aceitam, recebem os artistas e isso pode entrar como uma boa credencial para o teu livro, um histórico bom para o teu livro. Isso pode ser bem legal. Isso eu acho que é um pouco subestimado, pouca gente sabe, mas se familiarizem com isso. Eu acho que é bacana. Se você quer uma oportunidade de viajar, já tem essa oportunidade. muitas vezes no Brasil também rola uma outra coisa. Mas é isso aí, você tem um mundo inteiro, você tem um projeto, você pode mandar para qualquer lugar, fazer pequenas adaptações, dependendo do que o pessoal pede, né? E mandar. E tem as bolsas de criação literária, que em segundo lugar, para obras que estão inacabadas. Você tem as bolsas, os prêmios literários de obras concluídas, mas não publicadas. E vocês têm, depois disso, vocês têm um prêmio para livros publicados. Ou seja, é legal que você já faça, já comece a pensar no mapeamento desses prêmios. São muitos prêmios. Alguns fecham, alguns minguam, outros sobem, outros descem. É normal, isso é meio da cultura, é isso. Mas é justamente por isso que você tem que ficar ligado, porque eu acho que é bacana, eu acho que vale a pena. E te exercita, sabe? te coloca em contato com as pessoas, eu acho bacana. E em paralelo, que eu acho que tem a ver com isso, com mandar comprar críticos e escritores, eu acho que nós, escritores, que já publicamos algumas obras, que já temos algum percurso, a gente recebe muito e-mail de gente falando, olha, terminei um livro, você não quer ler meu livro e tal. E, gente, o que a gente menos tem nesse mundo hoje em dia é tempo. E o tempo que a gente tem livre, a gente escreve, a gente descansa, a gente viaja, a gente, na medida do possível, a gente lê, sim. Mas eu acho que, no meu caso, que tenho muitos alunos, eu dedico, eu dedico, vamos dizer, esse tempo de leitura, de espaço crítico, à leitura dos originais dos meus alunos, que são muitos. então, infelizmente, eu não dou conta de abrir ainda mais esse campo, porque eu tenho que também preservar o meu próprio espaço. Isso é, acho que, e normalmente, quando eu digo isso para os escritores, eles super entendem e as pessoas são razoáveis, entendem que é um, que é uma justificativa razoável. Isso é importante. Mas eu acho que é importante, se você quer ser lido pelos seus contemporâneos, que você leia os seus contemporâneos. Vou repetir. Se você quer ser lido pelos contemporâneos, é importante que você leia os contemporâneos. Se você quer ser lido pela prosa contemporânea brasileira, ou espanhola, ou colombiana, você vai precisar ler. Você vai precisar ler. E, mais, você vai ter que, assim, ler com interesse mesmo, com interesse genuíno, se aproximar, acompanhar o percurso. Falar, quem que é esse fulano aqui? Quem que é esse belterno? O que que ele já lançou? Hum, deixa eu ler. Entendeu? Assim, não adianta você chegar e tocar a campainha ou mandar um e-mail aleatório e falar, olha, eu queria muito você ler esse meu livro. Sabe? A gente fisga isso aí. É muito fácil. E não é legal. Assim, não é uma coisa que você fale, ah, sei lá, também não é terrível, não é uma gafe. Dane-se gafe, né? Gafes não importam. Mas o que a gente vê, e o que a gente sente muito é que as pessoas têm muitas vezes muita pressa de publicar, né? São dois extremos. Ou têm muita pressa de publicar ou colocam a ideia de publicação de um livro, da escrita do próprio livro como uma meta, assim, tão distante, mas tão distante que, sabe, que você se protege da coisa, sabe? Ah, eu me protejo da realização do meu grande sonho, jogando ele lá pra frente, né? Por falar nisso, eu, a gente tem uma, a gente vai lançar, né? Vai abrir inscrições daqui, muito em breve, pra um curso, que é um curso que é único no Brasil, que é uma formação continuada sobre a escrita do romance. Se chama A Preparação do Romance. É uma formação continuada em modalidade de assinatura. Nesse sentido, é como um Netflix, né? Você vai recebendo material inédito, né? Todas as semanas, todas as semanas, até durar o seu romance, até você ter concluído a escrita do teu romance, né? Tem um conteúdo inédito durante um ano de curso, né? E você pode continuar. E a gente tem espaço de diálogo sobre os livros, né? Uma conversa sobre os livros. Eu faço uma leitura crítica desses livros, né? É uma leitura muito franca também, né? As pessoas se alimentam disso, né? Eu acho que é importante, né? A gente tem poucos espaços, né? Que onde você vai, sabe? Onde as pessoas vão falar o que realmente precisa ser falado, né? E esse curso tem esse espaço. Então, fiquem ligados nos e-mails. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, escritacreativa.net.br Eu vou deixar o link aqui no post pra vocês, embaixo do vídeo ou em cima do vídeo, dependendo do canal, né? Então, vai lá, escritacreativa.net.br que todas as novidades que eu vou apresentar vão ser enviadas por e-mail, né? E as inscrições vão ficar abertas durante poucos dias. Então, não perca essa oportunidade. fechando esse parênteses de que o livro precisa ser bom e de que a gente precisa, se a gente quiser fazer parte, integrar o mercado editorial brasileiro, a gente precisa conhecer esse mercado, né? O mercado dos livros, as pessoas que participam dele, parar de ou divinizar esses lugares ou se colocar como, de uma forma arrogante em relação a eles, ah, nada presta, ah, é uma panela, bobagem isso. É muito mais complexo que isso. Muito mais complexo que isso. Então, vamos ser franco e dizer que, poxa, tem muita coisa legal que está rolando. E tem muita gente empenhada, né, na literatura. Né? Tem muita gente muito boa por aí. Assim, de cair o queixo na tradução, na edição, na produção editorial e entre os autores também. É uma resposta ampla para uma pergunta ampla. Né? Tem muitos meandros, eu acho que cada detalhe vale um vídeo, mas respondendo a sua pergunta inicial de o que faço agora, eu acho que tem esses caminhos todos, né? Pessoal, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!